O que te lembra isso? Natal chegando! Bom demais, né? E a gente aterriza aqui no nosso boticário pra conferir em primeiríssima mão os nossos kits que acabaram de chegar. Fresquinhos, fresquinhos. Quer conferir alguns? Eu vou te mostrar algumas opções, tanto no feminino quanto no masculino. Mas tem muito mais aqui no boticário. Já nas minhas mãos, as meninas já estão me auxiliando aqui. Olha, gente, que lindo! Pra quem ama, esse é o meu perfume preferido. É o Lily. E ele vem com três versões em miniatura, onde você pode estar presenteando quem você ama. E se presenteando também, né? Porque tem muita gente que gosta muito de se dar presente no Natal. Eu adoro, sabia? Então olha só, que super opção. E ainda vem uma frasqueira, onde você pode utilizar essa frasqueira depois pra colocar acessórios, suas joias ou o que você bem entender. Eis uma ótima opção de presente de Natal. Quer conferir mais um? Vamos lá! Tchau, tchau! E ainda fazendo aquela dobradinha do Lily, olha só. Pra todo o nosso corpo, a colônia do Lily. Também vem um creme acetinado para as mãos e o creme corporal acetinado. Gente, esses produtos no corpo são sensacionais. Eu sou extremamente apaixonada por essa linha, porque ela além de deixar muito cheirosa a gente, é claro que ela hidrata e traz aquela sensação gostosa de que quem está perto de você não quer sair nunca mais, não. Mais um kit aqui, mais uma opção. Super bacana, né? Que tal agora a gente conferir um kit masculino? Vamos lá? Tchau! Tchau, tchau! E para os nossos homens cheirosos, a linha Malbec traz esse estojo sensacional, onde nós temos desodorante colônia 200ml, desodorante colônia 100ml, loção hidratante, desodorante corporal com efeito mate, também um shower gel para o cabelo e corpo. Aquele homem totalmente preparado para o Natal e cheiroso demais, com cheirinho de U Boticário, nós temos aqui. Além disso, deixa eu falar um pouquinho para você de toda a nossa linha do Boticário. Nós estamos com várias linhas de maquiagem que você pode montar o seu kit também. Nós mostramos muitos kits de perfumes, mas tem muita maquiagem que você também tem a opção de montar esse seu kit. Ah, mas Marinesa, eu quero montar um kit com vários produtos. Um perfume de uma linha, desodorante de outro, um shampoo, um shower gel de outra. Pode? Claro que pode. E além disso, nós temos embalagens lindíssimas aqui no Boticário, que também pode ser colocado todos esses seus produtos, esse seu presentão de Natal nessa embalagem. E é claro, agradar quem você ama. Um pouquinho mais, então, desse Natal, nesse Natal do nosso Jingle Bell do U Boticário. Música 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 E as cores para esse Natal? Hum, cada cor linda, né? Mas eu estou falando de uma palete de cores, é... De make, exatamente isso. Olha nas minhas mãos, dá uma olhada nessa palete multifuncional. Maravilhosa, né? E as cores são cores moderníssimas, atualizadas, uma mais linda que a outra, para fazer as suas festas de final de ano ficarem ainda melhores. Quer saber um pouquinho sobre essa palete? Olha só. Tudo o que você procura em uma única palete de cores. Iluminador, pó matificante, blush, diversas cores maravilhosas de sombras. Aliás, são sombras holográficas, metalizadas, mates e acetinadas. Música Ok? De ousados... Make be diamond. De ousados tons brilhantes, multifacetados. Como os... Multifacetados. Make be diamond. De ousados tons brilhantes, multifacetados. Como dos diamantes. A neutros básicos, esfumados. Cada tonalidade e acabamento... Cada tonalidade e acabamento desta palete multifuncional, combina tudo o que você precisa para criar... Tons... Make be diamond. De ousados tons brilhantes, multifacetados. Como dos diamantes. A neutros básicos, esfumados. Cada tonalidade e acabamento desta palete multifuncional, combina tudo o que você precisa para criar looks exuberantes. Duradouros e de tirar o fôlego. Make be diamond. Música 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 Estamos mais divididos do que nunca. Música Onde isso vai parar, se a gente não parar com isso? Música 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 Só com amor e respeito podemos nos salvar dos abismos que criamos entre nós. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Música